Ae, ó Que dinheiro? Tira aqui a tirada Ae, pessoal, tô aqui com fofoca engolindo aqui, ó Alô, minha vaqueira, alô, de todo prazer É o Japãozinho da praia, olhando pra trás Tá assim, rapaz, eu já cozinamos juntos, meu vaqueira É o BNU, mano Já passa bem na renda aí, ó Muito bem, tá irritado Caçula, tube, ó Esse é o mesmo dono 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 DJ Renato Silva E DJ Pedrão Nadegas Tocando o que você gosta de ouvir Tocando o que você gosta de ouvir Trapa D巴 Produque가요 Já que eu vou na 17 Clampaderes A outra aseração O Grave de Baixes Trapa Dlib Trapa D thirsty Vai lá, pode jogar na cabeça Vai lá, vai lá.